A noite está boa o lugar, no meu carro estou sentado Pronto para brincar, sem medo de sentir o que virá a seguir Nada lhes importa, não faz mal, se dedica ao pior Se os bancos fossem de cabedão Nunca apesar Vou desligar-te, obrigado, o som é minha próxima vantagem Até lá você parar, o meu rádio sempre é chucar O meu rádio sempre é chucar Sempre é chucar, sempre é chucar Eu sigo para o sul, não sei se vou bem Vou sozinho e mais ninguém Sigo para o sul, não sei se vou bem Sigo eu e mais ninguém Sigo eu e mais ninguém E mais ninguém E mais ninguém E mais ninguém O sol já brilha Eu não tenho relógio Alguém que me acompanhe também não E por agora só quero saber que horas são Eu só quero saber que horas são Eu só quero saber que horas são Glória são Glória são Glória são Núities Glória são Glória são Há Glória Vos Us Ber Evangel Lóg Trita Mel Sigo para o sul, não sei se vou bem Vou sozinho e mais ninguém Sigo para o sul, não sei se vou bem Sigo eu e mais ninguém Sigo eu e mais ninguém E mais ninguém, e mais ninguém Obrigado